O Jornal André Amorim 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 Temos uma novidade para todo tipo de investidor. Veja no caderno de economia, no seu jornal O Dia O anúncio do seu banco, o HSBC Ah, e hoje é o quinto selo da promoção O Dia da Sorte, tá gente? Confia as ofertas das Casas Bahia no seu jornal O Dia Cada promoção nas Casas Bahia Olha, é para queimar o estoque, viu? Bom, eu quero... Quero... Dizer que se eu fosse a Marta Suplicy Claro que não tomo mais um risco, né? Mas... Ao invés de dizer relaxa e goza Eu poderia dizer assim Vai ao banheiro Pegue uma revista tipo Playboy No caso dos homens, né? Ou então pegue uma G Magazine No caso das mulheres, né? Toque umas Goze e relaxe Já pensou? Ficaria divertido, não ficaria? Bom... Vamos agora As notícias, por favor Eita... Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal cheio de notícias até o fim Aeeeeee Não, aliás, a Marta Suplicy é sexóloga, né? Ela poderia sugerir essa ideia, né? É... Para... As pessoas que estão esperando no avião, né? Claro que... Ela não é boba de dizer isso, né? Dizer essa frase que eu citei, né? Ai, ai, ai... Mas já... Mas já se relaxa e goza Olha... Uma coisa, viu? No caderno do dia de Jornal o dia Bebel e o rei Até Roberto Carlos se curvou diante de Camila Pitanga No show que fez no dia dos namorados no carnecão Feliz, o cantor emocionou e fez rir brincando com as suas superstições E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Calendário com os depósitos para ativos, inativos e pensionistas Do município do Rio Servidor Veja as datas de pagamento no segundo semestre União, Estado e Prefeitura do Rio Já definiram a agenda do 13º salário Aliás, as datas estão na página 20 do seu jornal o dia Assim são tratadas crianças de favelas quando vão à escola E assim é tratada a tropa que veio defender o Rio do Tráfico O combate ao crime Produz cenas humilhantes no Rio Com sacrifício da dignidade de estudantes e servidores públicos Ontem, nem mesmo crianças de uniforme escolar Escaparam da revista feita por homens da Força Nacional de Segurança E PMs nas favelas do Alemão e da Penha Em Ramos 250 Agentes da Força Vivem em condições degradantes Os dormitóis dos alojamentos são superlotados E não tem camas Há revezamento para dormir como nas cadeias Abrigo é chamado de ratolândia É, tá triste isso, tá triste Vez em quando dá Vez em quando aqui de casa dá para ouvir uns tios aí Nossa, uns tios adoidados, viu Pela madrugada No caderno É, ultimamente, né No caderno Automania do Jornal Dia 14.386 ofertas Veja É E ainda na Automania Veja teste da CB1300F Super 4 Ainda em Automania Pouco seguro Montagem espartana do Logan da Renault Deixou de fora até itens de segurança Ainda em Automania Ainda no caderno Automania Vida de taxista Prefeitura autoriza táxis a rodar com bandeira 2 no PAN Ideia é evitar corridas com preço fixo No caderno Ataque do Jornal Dia Fogo e Vasco jogam hoje pela liderança do brasileiro Ainda no Ataque Fluminense e Botafogo vão fazer no dia 30 A partida inaugural do Engenhão Polêmica Relaxa e goza Conselho da ministra e sexóloga Marta Suplicy As vítimas da crise aérea É, rapaz Até fiz piada É Agora pouco fiz piada Com essa expressão Relaxa e goza Viu Feirão da Caixa Feirão da Caixa começa hoje Com mais de 44 mil ofertas de imóveis E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Ministério Público investiga a festa Que bicheiro teria feito para a neta dentro da cadeia Muito bem, muito bem, muito bem Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Amorim Edição 172 De hoje, quinta-feira, 14 de junho de 2007 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser E até amanhã se Deus quiser Fui! Fui! O que é isso? O que é isso? O que é isso?